Alô Carlinho, meu cartão vermelho vai para o treinador da seleção brasileira, o Dunga. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Além de ser um péssimo treinador no meu entendimento, não escuta a população, não analisa ali cada clube com os seus jogadores. Olha, além disso, é muito sem educação com a imprensa, hein? Ele tá pensando o que, rapaz? Olha, o jornalista que está acompanhando ali, ele não é torcedor não. Ele informa os fatos e tudo que nós estamos informando, que os jornalistas que estão na África estão informando, são os fatos. E olha, não são bons ali aqueles ares da seleção brasileira. Por isso, ó, cartão vermelho para o Dunga, viu, Carlinho? De volta com o nosso replay, olha, no dia 11 de maio de 2005, o técnico Dunga convocou a seleção definitiva que representou o Brasil na Copa da África do Sul. O que o professor levou em conta e quem ele não levou. Vamos ver? Música... Inúmeras equipes de jornalismo de olho numa equipe prestes a surgir. Nos telões, um a um, os nomes de uma lista, digamos, conservadora da seleção que vai para a Copa. Vamos lá. No gol, Júlio César, Doni e Gomes. Na zaga vão Lúcio, Juan, Luizão e Thiago Silva. Ali pelas laterais, Michael, o Coringa da equipe, Daniel Alves, Michel Bastos e Gilberto. Aí no meio tem Gilberto Silva, Felipe Melo, Josué... Eu jogo mais do que o Josué. Ô, rapaz, será? Bom, vamos em frente. Ainda no meio, Cleberson. Levar o Cleberson. Pelo amor de Deus, a seleção brasileira. Ah, mas é o Dunga que manda, gente. Depois, Kaká, Ramírez, Elano e Júlio Batista. E lá na frente, Robinho, Grafite, Nilmar e Luiz Fabiano. Cadê o Adriano? Pois é, não foi chamado. Grafite é o nome do Dunga. O Grafite, nem joga um jogo, é convocado. É, companheiro, mas calma. Para o comandante, isso tem explicação. O Adriano, nós demos inúmeras oportunidades, inúmeras chances para que se reverter uma certa situação. Chegou um momento que a gente teve que tomar uma decisão pelo coletivo, que é o mais importante. Na época em que era jogador, Dunga sempre atuou na marcação. Não, aquele homem à frente da zaga. E hoje ele aproveitou essa característica para se justificar, continuar na defensiva. E explicar os porquês da convocação de uma seleção sem grandes surpresas. Bem diferente do que muitos imaginavam. E é claro que as eventuais surpresas teriam nome, né? Tem que levar o Neymar, né? Tem que levar o Neymar e o Gança aí. Aí o Dunga justificou. Que esses jogadores têm um talento imenso, que são fantásticos, não tem dúvida nenhuma. Agora, para se levar para uma Copa do Mundo, você tem que testar. E Dunga testou 88 jogadores em três anos e meio. E foi com a maioria dos 23 convocados que ele conquistou a Copa América, a Copa das Confederações. E terminou em primeiro lugar as eliminatórias. Só perdeu cinco vezes em 53 partidas. E tem jeito. Números são números. Vocês acham que eu não tenho um pouquinho de inteligência? Só um pouquinho? É, naquele tempo o Dunga deu, ó, isso aqui de esperança para o Neymar ir à Copa. Mesmo com o menino da vila, tendo um rendimento lá em cima. Mas o professor comandante não estava nem aí. Uma paradinha para pensar. Algum jogador brasileiro, aqui ou no exterior, está jogando melhor do que Neymar? Contra o Guarani pela Copa do Brasil, o atacante deu cinco motivos para ajudar o torcedor a responder. Outra grande atuação do Santista alimentou ainda mais a campanha para a convocação do jogador. Ele está pedindo vaga, está querendo. A garotada aí ao lado do técnico da seleção sabe das coisas. Neymar já se alistou. Estou tentando buscar uma vaguinha lá. E se Deus quiser, se o Dunga me convocar, vou ficar muito feliz. Só que Dunga mantém o discurso de sempre, o da fidelidade. Eu trabalho três anos e meio. Aquilo que eu falei, cada um aproveitou as suas oportunidades. E como é que vai ter surpresa? Quem entende de futebol, quem acompanha o futebol, não existe surpresa. A lista com os 23 jogadores que vão à Copa sairá daqui a um mês. Pelé e Zico já defenderam a convocação de Neymar. O atacante de 18 anos jogou nas categorias de base da seleção, mas nunca foi testado por Dunga. A cada jogo, a cada gol e a cada drible, o atacante tenta convencer o treinador do Brasil. Eu fico sonhando, a cada minuto, a cada segunda, a cada hora que passa, eu me vejo com a camisa da seleção. Vai ser difícil. Se eu for atrás de vocês, cada domingo eu troco a formação da seleção. Então, impossível. Aí teve o dia seguinte no mundo, teve o dia seguinte no Brasil e, é claro, aqui em Berlândia. Vamos dar só uma voltinha no tempo para dar uma voltinha na cidade e ver o que o torcedor pensou naquele dia. Matéria de capa de jornais de todo o país, a convocação da seleção parou o Brasil e é assunto do momento. Mas um dia depois da apresentação dos jogadores que irão vestir a camisa canarinho, será que a torcida engoliu a escalação ou ela está causando uma má digestão? Nós não temos hoje jogadores à altura desses que foram convocados. Ainda vai causar uma má digestão. Tem muita coisa melhor para ser escalada e escolhida ainda. Eu espero que a seleção brasileira não saia na primeira fase, porque se sair o Dunga está enrolado. Porque com certeza essa convocação não foi muito boa, foi furada mesmo. Eu acho que no Brasil, para ser convocada para a seleção, tem que jogar no exterior, senão não é convocado. Satisfeito ou não, para o torcedor técnico, sempre há um jogador que foi deixado fora da lista, mas que deveria ser convocado. O que merecia uma chance lá era o Nimar, do Santos. Está jogando muito, está mais amadurecido e está com capacidade para jogar. O Dunga que não quis enxergar. Olha, eu acho que o Dunga pecou lá naquela escalação, porque devia ter contratado o Ganso, o Cleber, do Cruzeiro, o jogador que está fazendo muitos gols aí, jogando bem também. Ronaldinho Caúcho. Eu gosto de ver ele jogar. É, e pensar que tinha um povo aqui em Uberlândia, um vidente, que já sabia de quase tudo isso. Você vai ver no próximo bloco do Reperim. E aí E aí E aí E aí